Por ti já cremo, por ti t'amamo, por ti a mim, a mim e dojo não dou Por ti já cremo, por ti t'amamo, por ti a mim, a mim e dojo não dou Depois que inconcebo, tudo não me troca Gostei que a que rodam, que a cresce e pão parodia Tudo que cremo, e fica com ove Pamoni é bom, que t'am fazendo feliz Minine sobo, que se bico da de mim Ou que se nebulado, nada que t'am faltam Apweia metade, sobo que t'am completam Nda fuzzy tudo, panunca puka de chão Cu bom na minha vida, viram alguém feliz Cu bom na minha mundo, ganha tudo o que quis Me t'agredeci, por amor de um sonho bom Me t'prometi, por sempre cuidar de bom Por ti já cremo, por ti já cremo, por ti já amamo Por ti já amamo, por ti já amamo, a mim e dojo não dou Rapasta faz de traça, rapasta goza Ta fama me já chona, mas me já andoda Manaram que se liga, nunca se importa Pa modi que te conte, ama ser amado Ami se te ama, se ser amado Que tem coisa, mas sabe que se é na lado Alguém que puta ama, que te sendo buxama Que te chamo de bebe, que te chamo de code Um so apaixonado, um so feliz na selado Quel migriando, so dimondado Um so apaixonado, um so feliz na selado Quel migriando, so dimondado Na minha vida, um bido alguém feliz Cu bom na minha mundo, um ganha tudo o que quis Me te agradeci, pa amor, eu só não abumou Me te prometi, pa sempre cuidar de bom Por ti já amamo, por ti já amamo A mim e dojo não dou Por ti já amamo, por ti já amamo A mim e dojo não dou Por ti já amamo, por ti já amamo A mim e dojo não dou Por ti já amamo, por ti já amamo A mim é todo na boca Por ti ján cremo Por ti ainda amar A mim é todo na boca Por ti ján cremo Por ti ainda amar Por ti a mim A mim é todo na boca Obrigado.